Beleza meus amigos, muito obrigado pelo carinho de todos vocês aí Nós vamos fazer uma avaliação aqui na casa do Francisco Chega aí Francisco, o pessoal vai te ver Esse aqui é o Francisco, viu? Francisco, olha o tanto de moedas que tem aqui Nós vamos fazer uma avaliação Eu, Francisco e o Zé do Vale que está aqui do lado da gente Vamos procurar defeitos de cunhagem, revés investido, horizontal Tudo que agregue valor para o colecionador, viu? São moedas de 50 centavos, de 10 centavos, 25 centavos, de 1 real Tem várias aqui E a gente vai mostrando para vocês ao longo do vídeo Valeu! Meus amigos, a minha parte aqui, eu vou começar aqui pelo... De 10 centavos, viu? Vou procurar cabecinha aqui Ele desconfia que cabecinha, né? A mula, revés de outra moeda Então, a gente vai... Reversa não, anverso de outra moeda Porque o reverso é onde tem o valor facial, viu? Beleza, vamos embora A minha parte eu vou começar pela aqui Por essas de aço inox Ali o Zé do Vale vai começar Por aquelas lá de 10 centavos, 25 centavos E vamos embora, eu vou mostrando para vocês Alguma novidade que eu achar aqui, viu? Meus amigos, olha o que a gente encontrou aqui, olha Olha o que a gente encontrou aqui Apenas estamos começando Olha que legal 10 centavos, fal De 1995 Moço, essa moeda aqui é valiosíssima, viu? A gente vê os meninos vendendo lá na feira Por 80, 100 reais, 120 Essa aqui, viu? 10 centavos, fal Francisco, você recebeu de troco, foi? Foi, foi, recebi de troco Aonde foi o comércio? O mercadinho? Foi ali no mercado Rapaz, olha aí Foi um cheiro verde aí Rapaz, eita cheiro verde Que deu sorte, viu? Deu sorte Olha aqui também Que é interessante para vocês observarem aí de casa Estão vendo aí, olha Estão vendo aí Está vendo o nome Brasil? O nome Brasil está meio desmantelado Não é? Está meio duplicado Está vendo a espada aí? A espada do Dom Pedro? Ela tem... É duas espadas aí, está vendo? É duplicado também a espada Então é muito interessante essa Além da vantagem de ser do ano 2000 Olha que interessante, cara Que legal Estou gostando, estou gostando A gente encontrou outra aqui Do ano 2000 Está aqui Porém, ela não tem o... O distico Brasil duplicado Como é o caso daquela ali Que agrega mais valor Aquela lá, viu? Mas essa aqui também agrega Porque é do ano 2000 E do ano 2000 Assim não é se esface, não Meus amigos, olha Essa moeda aqui Ela foi vandalizada Estes pontos Serrilhas aqui de... Na borda Isso aqui foi vandalismo Não existe cunhagem desse jeito aqui Não existe erro de cunhagem Que dê esse efeito aqui, viu? Então, meus amigos Isso aqui é vandalismo, viu? Rapaz E o cara até fez aí um... Uma espécie de chanfurado aí Deu uns tais O cara quis caprichar mesmo Quem fez isso, né? Porque o Francisco não foi Ele encontrou de circulação Esse aqui é cunhão gasto, viu? Meus amigos Cunhão gasto liso aí Está vendo? Cunhão gasto Eu deixei as mais interessantes aqui Para mostrar para vocês E promete muita coisa Porque olha o tanto de moeda E apenas começamos agora, viu? Vamos embora Meus amigos, olha O que eu encontrei Aqui Olha só Vocês observam? Aqui é 50 centavos, né? Mas quando vocês olham Aqui na borda Observem aqui na borda Olha o bordo aqui Observem O bordo Destas duas Da primeira e da última É assim Arredondada A baulada Isso mostra que elas são falsas, viu? Mas não é só isso A gente vê que elas são mais achatadas Tem assim Uma espécie de É um cunho Desgastado E é mal feito Não é como essa 50 centavos aqui Que é mais bem feito, né? Essa aqui Que é a original Estas duas aqui são falsas, viu? Identifiquei na hora aqui Vou fazer novamente para vocês verem Para vocês terem uma noção Olha aí Essa última aí é a original Porque ela tem O bordo mais Vamos dizer Quadrado Vamos dizer assim As outras são mais finas E são a bauladas Mais arredondadas Ok Eu deixei aqui Separada E teve uma aqui Se eu não me engano Parece que De reverso Olha aí Reverso Inclinada É Reverso inclinada Essa aqui Essas de R$95 É interessante Porque a quantidade Não foi se exalta demais E inclusive Até o Zé do Vale Compra do pessoal Lá perto de casa Essa de R$1995 De R$50,00, viu? Se você perguntar Por quanto ele compra Ele diz que compra R$1,00 A unidade destas moedas De R$1995,00 Viu? Beleza Vamos embora Meus amigos Ainda tem muita moeda Para garimpar, viu? E a gente só começou É, mas é isso aí Vamos embora Olha só A gente encontrou Interessante aqui Do ano 2000 De R$5,00 1, 2, 3, 4 4 moedas De R$5,00 Do ano 2000 R$1999,00 Que a tiragem Foi muito baixa A gente encontrou Aqui De R$10,00 R$2,00 Olha o tanto Olha o tanto Olha o tanto aqui Do ano 2000 6, 7, 8, 9 9 moedas Do ano 2000 Então São moedas interessantes Para colecionadores E Estamos Atirando logo Nas certas Para a gente Não ficar perdendo tempo Então Vamos embora Procurando aqui Mulas Né Híbridas Algumas que Tenha Algum defeito Que agregue valor Para colecionadores E assim A gente Vai para frente Vamos embora Rapaz Perguntando aqui Rapaz É essa hora É para fazer avaliação Demora A gente veio para cá Meus amigos Porque ali Estava fazendo muito Muito calor Já estava pegando sol Já E a gente veio para cá Quando a gente Não encontra Alguma Aparente De Uma mula Alguma coisa Nesse sentido A gente Olha aqui Faz a comparação Bota num local plano Passa o dedo Passa o dedo Para ver se não tem Uma de baixo relevo E alto relevo Mais do que as outras Salteada E a gente deixa Separada Porque pode ser De disco trocado Viu Tem isso também Viu Então se atentem Para isso também Meus amigos Nós estamos em outro Lote aqui O que eu vi muito Aqui Nesse lote Em especifico Aqui É data marcada Aqui ó Na efigie Em cima aqui Da efigie Viu Aqui em cima Aqui do barrete Frígio Da efigie E eu estava falando Para ele Que é comum Encontrar Essas moedas De data marcada Principalmente Aqui em cima É comum Mas agora Encontrar Bem notório Bem notório Mesmo Como por exemplo Uma amiga minha A musicista Ela encontrou Uma bem notória Mesmo Então eu acredito Que agrega Mais valor E essas aqui Essas aqui São vandalismo Viu Tá vendo aí Isso aqui é vandalismo Essa aqui Tentaram furar Vandalismo Viu Não agrega valor Em nada Nada Essa aqui Sentaram aí Parece que o alicate Tá toda Engembrada Toda desmantelada E essa aqui Também Tá Toda Feiosa Isso aqui foi vandalismo Também Ou Alguma coisa aí Essa aqui Eu achei Assim Meio interessante Porque ela tem Assim Desse lado aqui Ela é Deslocada Né Olha aí E Achei bem interessante Ela eu separei Separei ela Viu Pois é Mas Essa aqui Também é vandalismo Olha Tentaram furar aí Furar uma moeda Dessa Moço Aí Essa aqui Também Vandalismo Viu Todas as moedas Ele encontrou De circulação Olha Meter aqui Um Algo giratório Aqui E feriu aí A face Da efígie Viu Beleza Vamos seguindo É o Francisco Oh Correu o Francisco Esse aqui é o Francisco Da feira Viu meus amigos Aí ó Como vocês Lembrarem aí Vocês lembram aí Dele da feira Meus amigos Ele disse que a gente Já garimpou mais da metade Viu Porque a gente chegou aqui Meio cedo E a gente Já está passando De meio dia Né E aí a gente vai deixar Para completar Esse resto aqui Tem mais algumas moedas Ali E agora tem Algumas cédulas aqui Que a gente vai fazer Por último agora Aqui Vamos dar uma olhada Tem inclusive Uma CJ Aqui De 10 reais É Francisco Aí a gente vai Concluir Em outro vídeo Viu De avaliação Agora Agora eu quero mostrar Para vocês Coisa interessante Que eu encontrei Que nós encontramos Aqui Olha Essa aqui É uma boné Viu Essa aqui é uma boné Tá vendo aí Uma boné Quando você vê O lado grosso aqui Que você passa A unha E sua unha Não topar Sua unha cair Como se fosse Cair lá No abismo Lá no limite Então É boné Porque não tem O círculo aqui Não tem barreira Já passa direto Tá vendo Olha aí Do outro lado também Tá vendo Olha que interessante Olha que legal É um pequeno boné Mas é Agrega valor Na faixa de 80 reais 70, 80 reais Pela aí Viu Muito bom Muito bom As de 99 É interessantíssimas Dessa de alpaca E cupro níquel Mas de 98 Também não é Para descartar A gente juntou Aqui tudo Viu Vou mostrar aqui Para as pessoas Meus amigos Olha Eu não trouxe Meu catálogo De cédula Eu não imaginei Que ele Iria Tinha cédula Não imaginei Então eu tenho Que trazer Eu tenho que ter O auxílio do catálogo Para mim saber As letras Que tem valor As chancelas Essa aqui é da primeira família Você encontrou de circulação Essa aqui Foi Rapaz Deixa eu ver mais Aqui também Tem várias dessas É Da primeira família É Certo Aí aqui tem EL Tem algumas que estão BC Tem algumas que tem Olha a DZ aqui Essa DZ Crânia Becrânia Olha a Becrânia Ela foi fabricada Lá na Suécia Viu Tá vendo aí Você vê A Becrânia Aí foi fabricada Na Suécia Ela não foi fabricada Aqui no Brasil DZ Que eu estou falando DZ Viu Na próxima avaliação Nós vamos dar uma olhada Quais as cédulas Que agrega valor Que estão aqui E ele disse que tem até CJ É de quanto? Dez reais Dez reais CJ Viu Quero Quero ver Quero ver logo E Aqui meus amigos É de 2016 E 2014 São três moedas De 2014 E quatro De 2016 Moedas de um real De 2016 De 2014 São interessantíssimos Viu? Porque teve a tiragem Baixa De 2014 Teve 11 milhões A de 2016 Na faixa de 25 milhões Do tanto daquela Do Do CJ Né cara Agora tem que Tem duas CJ Tu sabia né? Agora tem que ver Se essa CJ Se encaixa Naquele número De valorização Essa aqui é uma MBC Tá bonita Ainda É Legal Legal Quando eu trazer O meu catálogo A gente vai fazer A segunda parte Da avaliação Viu? Tá aí meus amigos Muitíssimo Obrigado Pelo carinho De todos vocês Você Colecionador Que gostou De alguma moeda Aqui Achou interessante E quiser Entrar em contato Quer comprar O lote Todo Quer comprar Tudo Do rapaz Eu vou deixar Aqui ó Olha aqui Pode entrar Em contato Com ele Você pode Principalmente você Seu Edvaldo De Lima Que compra Várias aí Para revender Do ano Dois mil Cinco centavos Dez centavos Mande ver Meu filho Vai ganhar Dinheiro Rapaz Beleza meus queridos Valeu Zé do Vale Muito obrigado Pelo carinho aí De vocês Valeu Francisco A segunda parte A gente vai fazer Outro dia Viu? Trazer o Zé do Vale Para me ajudar A segunda parte Não deve demorar Muito não Porque A gente Avaliou Que observamos Mais da metade Que o Francisco Diz Valeu meus queridos Muitíssimo obrigado Pelo carinho De todos vocês Vamos ficando Por aqui Nobrezas Valeu Forte abraço Aldo Santos Ficando por aqui Valeu Francisco Obrigado meu querido Valeu Zé do Vale Obrigado seu Zé Obrigado seu Zé Foi boa Boa Boa